Música Hope Hour já está no ar, segundo episódio, você voltou, então o primeiro deu até que certo, né? Ó, hoje, mostra aqui produção, a minha mesa, aqui tem mais seguidor por metro quadrado, e por que que a gente já trouxe esse pessoal? Pra ver se a gente dá certo, né? Usar que é a influência desse povo. Ah, sentimos. É isso. Entendi. É abuso. É isso, é isso. Sejam bem-vindíssimos. Muito obrigada, é um prazer ser aqui. Vou começar apresentando o meu co-host, porque o que acontece nesse podcast, você que acompanhou a gente na edição passada, eu estou aqui toda semana, mas pra fazer essa conversa fluir, sempre tem alguém muito novo tempo aqui junto comigo. Então, por que não o Arauto do Rei, não é mesmo? Opa! Fernando Menezes. Opa! Mas, Fernando, é o seguinte, você está aqui como arauto, mas também como alguém que entende muito desse universo, né? Das redes sociais e do marketing, muita gente não sabe, mas o Fernando é o arauto responsável pelas redes sociais do Arautos do Rei e também da Voz da Profecia. Isso. Então, dentro da rotina do Fernando, além de cantar, ensaiar, gravar mil programas e mil clipes e toda a vida que um arauto tem, ainda tem essa situação toda do marketing digital, né? Sim, sim. E desde 2015, 2016, ali, já estou mexendo com rede social e aí, quando eu vim pra cá, passei a tomar conta das redes sociais do Arautos, depois da Voz da Profecia e tem sido muito bom, um grande crescimento pra mim, pra o Quarteto também, nesse universo digital, né? A gente tem navegado por outros mares, que não aqueles tradicionais, que sempre o Arautos participou, que foi o presencial. A gente sabe que hoje nós temos também um ministério que vai se estendendo também pro internet. Pro digital. Isso. Muito legal. Inclusive, o Fernando, junto com o Quarteto, eles estão essa semana na televisão, num programa muito especial, uma semana muito legal com o pastor Gilmar Batistotti, chama Vem a Mim. Tá sendo incrível e você pode acompanhar a semana toda no ntplay. ntplay.com tem lá, vem a mim e todas as noites os Arautos estão lá cantando. Exatamente. Estivemos aí na segunda, na terça, né? Ontem. Hoje, você já pode assistir na TV Novo Tempo, amanhã também o encerramento e também vai ficar lá no ntplay. Tudo no ntplay. Isso. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. E o assunto de hoje é quando a influência é cristã. E aí trouxemos essas duas jovens. Vou começar pela Manu. Emanuele Sales. Manu, obrigado por ter vindo. Manu fez uma viagem, acordou de madrugada pra estar aqui com a gente. Sete da madrugada, eu já tava me perguntando. Prova de amor pra mim acordar cedo. Então, se sinta valorizado, amigo. Muito valorizado. Manu é jornalista, Manu tem especialização, inclusive na área de psicologia. Sim. Porque você trata muito desses temas, né, Manu? E você tá na internet e não é de hoje, né? Isso, eu sou dinossaurinha da internet já. Na minha juventude, já sou dinossauro. 21 anos, eu comecei blog. Lembra da época dos íncas e dos maias? Vai ver MSN, assim. Escrevi. Não, foi um pouco depois. Você já tá, você já tá... Eu tô ouvindo aquele barulho da conexão da internet, assim. Não, mas eu comecei em blog faz uns 12 anos. 12 anos. 12 anos. Ninguém nem conhecia minha cara, eu só escrevia. E aí você usava o nome Bonita Adventista? Era. No começo eu usava. As pessoas mal sabiam o meu nome, porque eu assinava sempre com o nome do projeto, né? Que era Bonita Adventista, que era pra mulheres cristãs. No fim, o negócio mudou tanto que agora nem é só pra mulher, muito menos só pra Adventista. Virou uma coisa louca aí. Eu tive que ir mudando, né? Em 12 anos, olha como a internet mudou, né? E aí você assina o teu nome. Hoje é meu nome. Hoje é meu nome. Muito legal. A gente vai conversar bastante sobre influência. Você tem essa experiência longa aí de 12 anos. E muita coisa já aconteceu, muita reformulação. Muito feedback positivo, negativo, né? Uma dificuldade ali pra lidar com os haters, talvez. E a gente vai falar sobre isso também. Ok. Estamos com o coração preparado. Tomou um café da manhã reforçado pra fazer esse momento aqui. E aí a gente tá com a Evelyn Gabriela. Isso. Oi, gente. Tudo bom? Eu tô a Evelyn. Oi, Evelyn. A Evelyn, principalmente, acho que você tem a tua maior plataforma no TikTok, né? Isso. Tenho um milhão e meio de seguidores lá. Tô falando que a gente tá com muitos seguidores. Como é que você começou? Só pra gente ter... Porque a Manu contou aqui, né? 12 anos. Começou lá no blog. Eu tô me sentindo um bebê, né? Porque eu comecei em 2020. Logo após a pandemia, quando começou a pandemia, tava lá em casa sem fazer nada, né? E assim, mente vazia, oficina do diabo. Aí arrumou o que fazer. Aí arrumei o que fazer. Eu comecei a mexer com a internet em 2020, lá, quando a pandemia tava no auge. E se seguiu, né? Tô até hoje. Começou no TikTok já? Isso. Comecei pelo TikTok. Gente, a geração nova. Sim, não comecei pelo music. A geração de uma outra rede, né? Sim, eu falei, já começar o podcast de a gente. Mas TikTok não é só dancinha. Exatamente. Nós vamos falar sobre isso também. Isso aí. A Evelyn, inclusive, participou com a gente... Foi ano passado ou foi esse ano? NTPlay Week. NTPlay Week. Foi esse ano. Esse ano. Sim. Junto com o Pastor Gustavo. Exatamente. As Quatro Faces de Jesus. Tá no NTPlay também, tá? NTPlay.com. Tem a Evelyn cantando lá. Tem o Pastor Gustavo falando sobre Jesus. As pregações maravilhosas, gente. Os diferentes evangelhos ali na Bíblia. Muito legal a NTPlay Week desse ano. Fantástica. Tá lá no NTPlay. Mas por falar nessas coisas, deixa eu só te dizer o seguinte. Eu quero falar sobre uma série que também tá no NTPlay. A série Plano B. É linda. Tem ali uma personagem que tem a vida dela transformada. Posso contar? Será? Vou dar um spoiler muito grande. Mas assim, ela tem um encontro com a Bíblia. Ela tem um encontro com a Palavra de Deus. Isso vai causar muitas situações na vida dela. E é uma série de dramaturgia, né? É pro pessoal bem jovem, assim. Tipo a Evelyn. Você já viu Plano B, Evelyn? Não. Pelo amor de Deus. Você que tá vendo, né? Você que tá vendo. NTPlay.com. Porque da próxima vez que você viesse, você já vai falar Vi Plano B. Vi Mistérios de Olan. Sim. Vi tudo que tá lá no NTPlay. Lá me identifiquei. Isso. Então tá aí, ó. NTPlay é uma produção lindíssima e tá aí. É Plano B. Aliás, a gente sempre tem um estudo bíblico muito atrelado a tudo que a gente faz, né? Então a Alana, que poderia estar nessa mesa hoje, Alana. E Alana? Hoje é enorme. Alana, por favor, apareça aqui pra ter um Hope Hour junto com a gente. Por favor. Mas a Alana fez esse estudo bíblico com a gente. Bíblia descomplicada. Pra você que quer entender a Bíblia, tem alguma dificuldade, principalmente quer essa linguagem, né? Do YouTube, essa linguagem bem moderna. A Alana gravou um estudo bíblico fantástico. Pra você acessar, é um estudo bíblico com a esperança, a nossa inteligência artificial e a Alana do Cristão Declarado. Então é novotempo.com barra bíblia. Novotempo.com barra bíblia, você já vai chegar direto aí e vai ter esse estudo bíblico com a Alana do Cristão Declarado. Vocês gostaram aqui? Segundo episódio, ainda tô valorizando aqui este espaço. O que vocês acharam? Tô nem olhando pra você. Vai ser muito aconchegante. Eu tô só olhando os detalhes, bater um recalque gospel. Eu queria eu ter um cenáriozinho assim pro meu canal, né? Mas a gente depois coloca na mochila alguns vídeos. Eu achei muito legal essa garrafa aqui, ó. Não, é lindíssimo. Não, tá demais. Parabéns pra todo o pessoal da cenografia da web. E assim, é um estúdio de vidro. Ó, nesse momento que eu tô falando, inclusive, tem gente passando ali do lado. Dá pra ver mais ou menos. O que que acontece? A gente tá num estúdio de vidro, realmente. Ele é todo fechado em vidro. Não só essa parte, né? Mas o que o pessoal não tá vendo ali pra frente também. E a gente tá exatamente no meio da Novo Tempo. Não estamos. A gente não tá no prédio onde ficam todos os estúdios da televisão e tal. A gente tá no meio da Novo Tempo. As pessoas tão aqui passando... Oi, tudo bom? As pessoas passam e interagem com a gente. E é um ar descontraído, né? Inclusive, você tá vendo aqui o símbolo do Hope Hour, né? A nossa logo. Por que que é isso? É o estúdio. É exatamente o que eu falava. O estúdio tem essas oito pontas. Como chama um objeto que tem oito, sete, sete pontas? Não é hexágono. Hexágono é seis? Então é o... Septágono. É tipo isso aí. É tipo... Vamos seguir por essa linha. Vamos seguir por essa linha. É epságono. Epságono? Exatamente. É só falar com propriedade. Eu também fugi da aula de matemática, né? Mas... Sou de humanas. Mas a produção sempre sopra aqui pra gente. Ah, sim. E aí, então, me falaram isso. Ah, e você não faz inteligente. Nada como uma boa produção. Qual é a regra que a gente tem que montar pra calcular a área de... Aí eu já não vou saber e nem a produção. Vamos falar sobre influência, que de repente é mais tranquilo, né, Fernando? Vamos lá. Vamos lá, ó. Começar perguntando pra vocês. Vocês, eu imagino que acabaram consumindo bastante de internet ao longo do processo de construir o trabalho que vocês fazem na internet. E aí, como tudo na vida, tem coisas muito boas, tem coisas que não são, né? Então, como fazer uma influência, mas de repente lutar pra não ser influenciado com coisas não tão boas que a gente acaba consumindo na internet? Eu vou ter que começar discordando de você. É. Adoro. As polêmicas começaram. Essa sim. Não, vocês não viram a discussão que aconteceu antes do programa começar. É. Se fosse ao ar isso, ia dar ruim. Mas aí era eu e a Evelyn que estavam em guerra aqui. Mas também é uma boa pauta. É uma boa pauta, exatamente. Eu não consumo muita coisa de internet. É mesmo, mano. E minha estratégia é justamente não consumir, porque eu quero ter um conteúdo autêntico. Desde o começo eu falava... Primeiro que é difícil achar um conteúdo que me agrade muito. Eu sigo pouquíssimas pessoas. Acho que eu sou inscrita nos dois canais na vida. Um total de dois. Um total de dois. E sigo pouquíssimas pessoas nas redes sociais. E quando eu sigo, nem é da minha temática. Sei. E eu acho legal, porque quando você consome muito um conteúdo, você sabe. A gente, querendo ou não, a gente é moldado por ele. A Bíblia já diz, né? Pela contemplação você vai ser transformado. E eu pensei, eu não quero que meu conteúdo pareça com o de ninguém. Então, propositalmente, desde o começo eu não sigo ninguém da minha área. Às vezes eu vejo no explorar, me inspiro em alguma coisa. Mas de seguir, assim, não sigo. Excelente. Porque, às vezes, o pessoal que trabalha com comunicação, às vezes, né? Tem uma dinâmica assim, ah, eu tenho que assistir tudo o que saiu. É. Porque eu tenho que estar muito atualizado. Isso na área do cinema. Isso na área da literatura, do jornalismo. Eu tenho que ver o que está acontecendo. Mas a nossa mente está ali exposta para aquele conteúdo todo também, né? Sim. E você, Evelyn? Eu já penso um pouquinho diferente. Vai discordar da Manu. Cuidado, viu? A Manu tirou toda a credibilidade dela agora com a interpretação. Não, na verdade, é porque eu venho de uma realidade um pouco diferente, né? Já que nós produzimos um conteúdo, eu acho que um pouco até diferente. Bem diferente. Bem diferente, né? Então, para eu conseguir conversar com o meu público... Meu público é jovem, adolescente, criança, adulto também. Às vezes, idosos, mas a maior parte é adolescente. Que idade, assim, é o teu corte? Uma faixa etária entre 10 a 25. E você tem quantos anos? Eu tenho 20. Desculpa, não sei se tudo bem. Não, tranquilo. Nessa idade, tudo bem, né? Ainda pode. Ainda pode. Tranquilo. Então, assim, eu tenho que estar antenada sobre o que os jovens da atualidade estão consumindo. Sabe? Como que eu consigo trilhar um caminho para conversar, dialogar com eles. Então, a minha pergunta pode muito bem ser respondida por você. Como é que você influencia, mas toma um cuidado para não ser influenciada? Muita, muita, muita comunhão com Deus. Porque a internet, o mundo de hoje, ele é muito acelerado. É muita informação e pouco conhecimento, né? Então, assim, nós precisamos ter uma comunhão muito fortificada com Deus. Porque vem muitas informações, muitas coisas, muitas ideologias, muitos dogmas. Então, nós precisamos estar muito bem alicerçados para não sermos influenciados. Sabe? O papel de um influenciador é muito importante na sociedade. Muitas vezes a gente não mede o valor de uma influência. Só que é algo tão profundo, cria uma proporção tão grande na vida das pessoas que nós precisamos beber de uma fonte confiável para poder entregar um conteúdo de qualidade. E aí não adianta só ter lá escrito cristão na bio, né? Exatamente. A internet, ela está borbulhando aí. Cheio de conteúdo para todos os lados, né? De todos os tipos. E a gente tem que ter um filtro também, né? Quando eu assumi as redes sociais do Araldos, um dos grandes desafios que eu tinha em primeiro momento era que a gente se aproximasse das pessoas. Não que não houvesse isso, mas a gente precisava dialogar com as pessoas, conversar com elas. E a gente começou a abrir um pouco a maneira de falar com as pessoas na internet, né? Porque tinha muita gente que quer saber o que está acontecendo aqui. Então, a gente começou a conversar com elas, fazer um pouco mais de live, colocar alguns stories que elas pudessem... Se aproximar, né? Mais as pessoas. Postagens, né? Então, isso foi muito legal. E um dos grandes desafios da gente que faz conteúdo para a internet é que a gente, o máximo de tempo possível, elas possam se prender ao nosso conteúdo. E aí, para isso, a gente tem que fazer um conteúdo de qualidade, para que elas vejam os vídeos que a gente posta. Que elas se identifiquem. Sim. Porque é muito fácil as pessoas se dispersarem. Porque, por exemplo, no Instagram, no Facebook, todo momento está chegando coisas ali para a gente, de tudo quanto é tipo, e a gente precisa ser um diferencial. Eu até recomendo para os meus seguidores e para as minhas alunas de mentoria, o unfollow terapêutico. Porque não adianta a gente falar assim, vamos orar para não sermos influenciados. Eu acho que é mais como a Evelyn disse, é orar para a gente ser influenciado pela coisa certa. Porque influenciado a gente vai ser. Isso é algo assim, isso é algo... É um fato, vai acontecer. É um fato neurológico, espiritual. Você contempla, você é moldado. Contempla, é moldado. E isso não veio com a internet, né, Manu? Não, muito antes de internet. Desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. Então, até falo assim para os meus seguidores, façam um unfollow terapêutico, porque você vai ser moldado para aquilo que você segue. Inclusive, até mesmo com relação a sua autoconfiança, a sua autoestima e a autoimagem, que é algo que as pessoas pouco falam. Porque você cria no seu cérebro um banco de imagens, um acervo daquilo que você consome. E o seu cérebro vai entendendo que aquilo é o normal, que aquilo é o natural. Tanto com relação à imagem, com relação ao comportamento, relacionamento, tudo. Aí, de repente, você começa a seguir um monte de pessoa que é totalmente diferente de tudo que você faz, de tudo que você acredita, de tudo que você é. E aí você começa a se sentir deslocado no seu próprio mundo. É verdade. Aí, por exemplo, eu sou magra e eu gosto de treinar, mas meu porte físico é magra. Eu comecei a seguir um monte de mulher maromba na internet. Daqui a pouco... Como você acha que eu me senti? Trenguinho, né? Rapaz, rapaz, tá certo esse negócio? Mas tá certo. Eu treino todo dia. Gente, aí eu comecei a me sentir meio deslocada, né? Aí minha melhor amiga falou assim, começa a seguir magrelas que treinam. Cancelei não porque as pessoas eram tóxicas, mas porque não era a minha realidade. Sim. Então a gente tem que fazer esse filtro, não pensando, ai, hoje em dia tudo fala, é tóxico. Às vezes não é tóxico. É porque não orna com o seu estilo de vida. Não orna. Não orna. Não orna. Não orna, Evelyn. Não orna. Não orna. E aí você começa a seguir e mostrar pro seu cérebro criar um acervo neurológico mesmo, de um banco de imagens que se assemelham com você. Aí você começa a se sentir mais o quê? Mais autoconfiante, mais seguro de si, porque você mostrou pro seu cérebro que aquilo é normal, aquilo é bonito, aquilo é aceitável. É que chama unfollow... Unfollow terapêutico. Unfollow terapêutico. É uma higiene ali. E uma higiene. Aquela limpada. É uma delícia fazer isso. Agora, a gente tá falando muito da qualidade, né? Que a gente segue, qual é esse conteúdo e tudo mais. Agora, tem também uma questão da quantidade de tempo, né? Eu acho que também é um elemento, porque por mais que você siga só coisa boa, você siga coisas que não vão te fazer se sentir mal, como esse exemplo que a Manu trouxe. Mas também você vai passar uma vida ali naquele celular. Já ouviu aquela frase assim? Será, Evelyn, que você já ouviu? É, você é outra geração. Mas tipo assim, ah, é bom, eu sei que foi bom, porque eu nem consegui tirar uma foto, sabe? Eu acho que cada vez isso tem sido mais raro, porque a gente quer fazer as coisas pra registrar. E não tem nenhum problema isso. Sim. Mas o excesso pode ser problemático. Eu mesmo já me vi, por exemplo, vou trazer uma coisa aqui, pai, né? Aí pai, o que quer fazer? Quer registrar tudo que o filho tá vivendo. Aí eu vou nesses programas, ou eles estão cantando na igreja num coral, ou eles estão no dia dos pais, no dia... Fala! Não, então eu percebi que eu não tô no evento. Eu sou cinegrafista particular das crianças. Falei, não, gente, isso tá errado. Eu vou gravar um pouquinho aqui pra eu ter o registro. E curtir o programa. Mas eu vou curtir o programa. Com certeza. Agora, só um exemplo de como a gente gasta um tempão às vezes. E sei lá, eu acho que a gente não tá vivendo. Eu acho que a gente tá passando o dedo na tela, né? Isso mina, inclusive, a nossa criatividade de produção. Isso. Porque você começa a ver... Fica ali naquele excesso, naquela overdose de dopamina. Você não tá exercitando o seu cérebro, não tá fazendo o seu cérebro pensar e ter ideias autênticas. Aí a gente vê na internet de monte pessoas que elas simplesmente reproduzem. A gente vive num mundo de dublagens. Agora, mais do que literal. Um mundo de dublagens. As pessoas não criam, elas dublam. Elas reproduzem. Hello, TikTokers! É aquilo, nada se cria, tudo se copia. E o nosso cérebro tem um potencial absurdo de criar coisas novas, né? De ser algo autêntico. Mas acaba ficando anestesiado, né? Fica anestesiado porque você tá vendo tanto, tanto... E se você parasse um pouquinho, se libertasse um pouco dessa overdose de dopamina e experimentasse o tédio, o tédio mesmo! Tanto que o pessoal do Vale do Silício lá, os mais criativos do mundo, eles exercitam o tédio. Os filhos não têm tablet, não têm celular, não têm... É o famoso ócio criativo. Ócio criativo, porque é quando você está entediado que você cria. Aí, por exemplo, tem tanto conteúdo em tudo que a gente vê. A Evelyn sabe, a Evelyn produz. A gente tá vivendo um momento longe das telas e a gente tá pensando, criando. Sim, exatamente. Não é assim? Nossa, às vezes eu tô conversando contigo e tipo... Nossa, já tenho uma ideia de conteúdo. Nossa, seria legal gravar isso, aquilo. Às vezes até pra dormir, a mente não para. Não para. Fica acelerada. Aí eu tô quase dormindo e deu ideia de conteúdo. Vou anotar. Não esquece. Anoto. Não esquece. Aí pronto, agora eu posso dormir em paz. Aí daqui a pouco... Nossa, mas tem mais um aqui. Já volta de novo, então... Agora, vocês ainda estão puxando pra esse lado mais criativo, né? Mas o pessoal que só cons... Hoje em dia ninguém só consome, né? Sim. Todo mundo produz também, mas talvez não numa escala em que vocês produzam. Mas... Porque é a história da dopamina, que é essa substância que a gente precisa, inclusive no nosso cérebro, né? Pra gente ser feliz, se sentir leve, aliviado, é instantâneo. Do jeito que você começa a olhar a vida do outro aqui, você já começa a ter dopamina. Então, você deu uma distraidinha, você abre teu celular e começa a deslizar pela rede social. Sim. E, assim, acabar a bateria é uma coisa que a gente não sabe mais lidar, né? Não consegue. Acabou a bateria. Eu tô sentindo desprovido de vida. É. Tão incomunicável agora. Se acontecer alguma coisa, eu vou morrer. Eu vou morrer de gente. Isso é tão pesado. Uma vez eu fui... Tava na academia e aí eu larguei o peso em cima do celular. Quebrou a tela do celular, não prestou mais pra nada. Porque ele é super fitness, igual a Manu também. Você pegou, né, Evelyn? Peguei não, mas eu também sou, tá? Também é? Sou. Por favor. Gente, só eu que não. Desdenhado. Você já foi. Já fui. É na hora de votar, esse é o sinal. Eu sou bipolar. Mas desculpa, continua, Fernanda. Bipolar. Bipolar. Mas, então isso aconteceu. Eu fiquei sem celular. Isso foi à noite. No outro dia, às 5 da manhã, eu tinha que sair pra viajar. Aham. Sem celular, sozinho, não tava com o quarteto. E eu ia viajar pra uma cidade lá na Bahia. E pra chegar lá, imagina, pra eu encontrar o pessoal. Então, a vida da gente tá muito resumida no celular. É. Tudo. E aí eu fiquei desesperado. Como é que eu ia conseguir entrar em contato com o pessoal lá? E aí eu... Por sorte, eu peguei o meu computador, abri. Tava lá no Facebook. Porque a minha irmã tava online e aí que eu falei com ela. Foi que ela falou com outras pessoas. Que essas pessoas aí me encontraram lá com cartazinho, aquele velho cartaz. Porque eu não tinha mais como conversar com as pessoas. Mas só vamos ser sinceros. Essa foi uma parte bem operacional aí da situação. Você é da Bahia. Você tava indo pra lá. Tinha um monte de gente que você queria encontrar. Você tecnicamente precisava do celular pra isso. Sim, também. Agora, e essas horas da viagem que você não tinha teu celular pra dar uma olhadinha? Nossa. Era nesse ponto que eu queria chegar. Nesse ponto eu queria chegar. E eu queria tirar uma foto ali da asa do avião. Todo mundo faz isso. Tem que ter, né? De lei. Tem que ter. Se não voa, atrasa. Dá ruim. Se você não tira foto da asa. É igual treinar sem tirar foto. Não hipertrofia. Mas eu queria tirar foto. Eu queria mandar mensagens. Eu queria rolar a tela do celular pra ficar vendo as coisas. Passar o tempo, né? Gente, eu não tive isso. E a gente, nós estamos refém dessas coisas. A minha bis e a minha avó tiveram uma DR num voo esse dia. Gente, eu vou falar isso aqui. Acho que minha família vai me deserdar. Estamos apresentando casos de família. Casos de família. Deixa baixo. Não, me avisa num voo com a minha avó vindo de Palmas. Acho que era Palmas Tocantins pra São Paulo. Aí no voo, a minha avó encasquetou com a minha bis que ela tinha que desligar o celular. Minha avó ainda tá com a cabeça de que tem que desligar o celular. No voo. E minha bis viciada em celular falou assim, eu não vou desligar não. Aí minha avó, você quer explodir esse avião, gente? Se você quer explodir, você viaja sozinha. E o DR. E minha bis depois contando. Só falta uma aeromoça. Ela vai explodir o avião. Aí minha família tem que sair do voo, né? Causando. Mas a minha bisavó é viciada em jogo online, Wagner. Gente. É desse jeito. Então, não é uma coisa de uma nova geração. É de quem tem uma exposição a isso. A produção colocou aqui uma pesquisa. É um relatório que foi feito por uma instituição que é We Are Social da Rootsuite, eu acho. O brasileiro passa em média... Brasileiro. Porque o brasileiro é um dos povos que mais passa tempo na internet, né? Tanto que vive tendo os americanos aí que tem as redes invadidas pelos brasileiros, né? Nossa. É sempre engraçado isso. Mas o brasileiro passa em média nove horas ao dia conectado à internet. E aí, três horas e trinta e um minutos, ou seja, três horas e meia são nas redes sociais. Gente, três horas. Claro, a pessoa não senta e fica três horas na rede social, né? Algumas sim, viu? Algumas sim. Acredite. Mas o que acontece? É, é uma média, né? Então, a pessoa abre o celular, dê uma olhada ali, ficou um tempo, fecha, daqui a pouco abre de novo. Mas nessa média, gente, três horas e trinta e um minutos de redes sociais é muita coisa. Você liga pra pessoa, ela não atende. Eu sou desse. Eu também sou assim. A pessoa passa no... É, hoje em dia, eu tava até conversando disso, a gente acha até abusivo alguém telefonar. Claro. Telefone não serve pra telefone a gente. Mas que audácia você tá me achando? Telefonema hoje é declaração de amor. Me manda uma mensagem. Telefonema é declaração de amor. É. Ou é amor ou invasão. Eu fico assustado. Ou é alguma emergência. É. Pra minha cabeça, a ligação é só pra emergência. Se não é emergência, me manda mensagem. Eu não atendo. Eu desligo o WhatsApp, me responde. Você tá lá olhando. Você tá esperando desligar pra você mandar mensagem ou oi. Aqui, ó. É ainda. Eu tenho uma frase, aquela frasezinha do WhatsApp. A minha é assim, não posso falar WhatsApp only. É só o WhatsApp. Porque, gente, pra que que vai me ligar, né? É aquela coisa. Você manda uma mensagem. É muito complexo mandar um texto? Manda um áudio. Mas, ó, cuidado. Não é podcast aqui. É, podcast aqui. Gente, na verdade, o áudio é uma coisa que só beneficia quem está mandando. Quem tá recebendo o áudio, a pessoa tem que ouvir aí. Mas o nosso muito obrigado ao WhatsApp, que criou essa coisa da gente poder acelerar as pessoas, né? Sim. Mas tem gente que, mesmo assim, fica mandando áudio de 10 minutos. Dizem que vai dar pra transcrever o áudio agora, virar texto, né? Isso já consegue. Já consegue. Alguns já conseguem? Já. Alguns já não tem isso, não. Eu não testei. Eu não testei. Alguns já tem. Já sim. Essa atualização, né? Deve ser diretamente pro pessoal que tem esses amigos que mandam áudio de 15 minutos. Minha mãe manda áudio pra mim de 12, 13 minutos aqui. Que gracinha. Eu coloco em 2x ainda e ainda não mora. E ainda manda um beijo no final, como se fosse uma chamada. Beijo. Tchau. Exatamente. Mas eu acho que foi a Evelyn que falou, né? Que a gente vive num mundo onde a gente tem muita informação. Pouco conhecimento. Pouco conhecimento. Nesse clima de a gente ser bombardeado pelas coisas, eu tô brincando aqui com esse negócio de acelerar. Sim. Mas a gente também tá querendo acelerar o mundo, né? É problemático até. Eu lembro que quando lançou essa atualização do WhatsApp, uma amiga minha, que ela é sempre bem polêmica, né? Assim, ela pega uns assuntos e tira dali uma meditação, algo pra você pensar, né? Uma reflexão. E ela falou, olha só, um pequeno detalhe, né? Nova atualização. E vamos aqui analisar um pouco sobre quando as coisas, ou quantas coisas estão sendo aceleradas hoje em dia, não é? Eu, assim, eu moro no interior, né? Do Espírito Santo. Capixaba. E eu moro do Espírito Santo. Interior. Não interior. É, lá no Espírito Santo eles falam interior. É, interior. Aqui em São Paulo, eu, por exemplo, que nasci em Americana, a gente fala interior. Ah, sou do interior. E assim... Mas todos os sotaques são lindos. Um beijo para o Brasil. Sim. Todos são. E assim, o modo de vida lá, o jeito que a gente vive, o nosso estilo de vida é completamente diferente do que daqui de São Paulo, né? Aqui eu percebi que as coisas são muito aceleradas, são muito frenéticas. É tudo muito frenético. E lá a gente é muito tranquilo, né? Eu moro numa ilha, moro na praia. Desculpa aí. Desculpa aí, né, galera? Eu tenho esse privilégio. Então, assim... Eu estava gostando de você até agora. Então, as coisas são muito diferentes. E trazendo isso para a internet, hoje, é muito problemático, porque se já está muito acelerado agora, a tendência é acelerar cada vez mais. E aonde que vai parar, né? Aonde que a gente vai chegar nisso? É, e falando nisso, esses dias a gente estava vendo um filme na Netflix, fui colocar a legenda, apareceu lá, eu nunca tinha reparado, acelerar, de assistir em 2X. Eu, pelo amor de Deus, tenho que assistir filme em 2X! Já chegamos nisso? Já chegamos nisso? Eu não sabia. Um momento que era para você relaxar. Aí eu falei... Aí agora eu vi uma nova tecnologia que estão inventando em outros países também, do patins que acelera o seu... Do tênis que acelera o seu passo. Depois pesquisa na internet. É muito louco. A pessoa está andando e ela, tipo, anda 3 vezes mais rápido. E não capota, não? Então... Que nem aquelas bicicletas do Itaú. Você dá uma pedalada, ela dá umas 3 por você. Gente, onde iremos parar, né? Não, eu acho... Eu, assim... Por exemplo, eu fiz um curso esses dias e aí tinha muita... Tinha um período lá que as aulas, elas eram todas gravadas. E tinha uma professora que ela falava assim... Uma coisa... Ela vivia, acho que, na praia também. Na redinha. Aí eu pegava e acelerava dois. Aí ela ficava falando bonitinho. Normal. 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 Mas a gente não tem mais paciência. Sim. E a gente fica tão acostumado a isso, porque aí é o áudio do WhatsApp, que a gente acelera. Sim. É o áudio... Incomoda, né? Incomoda quando a gente vê alguma coisa devagar. Mas quando eu não posso acelerar... Porque eu não posso acelerar vocês aqui, né? Aí ele fica... Você aí pode acelerar, gente. Por favor, não acelere. Não acelere a gente. Mas eu não posso acelerar vocês aqui. Aí o que acontece com o meu cérebro, né? Ele pega e começa a ficar numa tensão muito flutuante. Porque eu vou pegando só o que eu consigo pegar de um destaque, assim, do que vocês estão falando. Sim. E meu cérebro vai viajando. Eu não consigo mais colocar uma atenção total na pessoa. Ela não tá nem acelerada. Exatamente. Agora você pensa Jesus. Jesus que não tinha recursos audiovisuais. Eu vejo Jesus como exemplo da comunicação. Total. Com certeza. Porque ele ia num lugar que não tinha estrutura. A gente hoje é tudo Pinterest, né? Tudo lindo, maravilhoso, instagramável. Jesus não tinha nada disso. Não tinha decoração de evento. Não tinha coffee break. Não tinha... Não tinha o microfone. Não tinha o microfone. Hoje eu entendi, através da física, que ele falava de um barco de dentro do mar exatamente pra propagação do som ser maior, né? Sim. Pra dentro da água. Então ele usava esses recursos e as pessoas ficavam lá ouvindo Jesus o dia inteiro. E digo mais, crianças. Que a gente vê que as crianças ficavam... Gente, as crianças só chegam perto de mim pra perguntar se tem um joguinho no celular. Jesus não. Falou, não, tá sem pilha. Eu tava com ele pra ouvir. Eu falo assim, onde foi que nos perdemos? E aí eu acho que, às vezes, o pessoal até faz crítica, né? Ah, mas pra quê? Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho de falar de Deus pras pessoas, indo de casa em casa. Pra que que fica lá num TikTok, onde só tem coisa não sei o que, num Instagram e não sei o que. Vamos falar sobre isso aí. Agora, Jesus, ele não tinha só essa coisa da tecnologia. Jesus, ele sabia usar muito bem a linguagem. Então, quando ele chegava e falava com alguém, ele falava com o vocabulário daquela pessoa. Ele contava uma história usando elementos da realidade daquela pessoa. Então, Jesus, ele era um tremendo comunicador, antes mesmo de terem estudado profundamente comunicação, né? E falando sobre essa... Ficou lindo o sim de vocês. Ensaiado. Sim. Veio com harmonia. Foi? Elas estão fazendo testes aí. É, Silvio. Deus, é você? Oi, Jader, tudo bom? Não, mas eu também sou cantora, né? É verdade. Só tem a gente aqui. Você canta, não? Não, gente, quando eu cantava, eu era adolescente, só cantava a música do Ronaldo Arco, porque minha voz é muito grave. E aí, todo mundo cantando Iveline, Rafael Lapinho, e eu cantava o Ronaldo Arco. Você devia ter aprendido comigo, que não sei nada de música, e eu canto no meu próprio tom. Não, ele canta no tom. Fora do tom, inclusive. Mas é onde eu... A música tá no tom, ele tá no Jerry. É onde eu... Mas olha, eu percebi. Eu adorei. Não, é, tudo bem, né? Assim, nada a ver com o que a gente tá falando. Eu percebi que elas fizeram essa harmonia, porque estão do lado da gravadora aqui. É, com certeza, né? A gente fica vizinho aqui. Mas fala. Mas, gente, você falou de linguagem, e tudo que a gente faz, tudo que a gente escreve na internet, as pessoas são pra diversos públicos. Várias pessoas de diversos públicos, elas seguem a gente. Como é que vocês fazem pra que essa linguagem, ela seja pra todas as pessoas, acessível pra todas as pessoas? O que é que vocês pensam? Nossa, eu acho que o convívio humano é o que mais faz a gente agregar conteúdo de valor pras pessoas. Se a gente passa muito tempo só consumindo o que os outros estão postando, a gente deixa de passar o tempo analisando o que as pessoas estão consumindo. Acho que a gente deve encarar a internet, mas assim, hoje em dia eu tenho minha mentoria, e a gente faz as mentorias ao vivo com as meninas, e conversando com elas, você vê o lado humano da pessoa. A gente não para pra ouvir. E aí, de repente, você começa a encontrar ali um monte de necessidade oculta que os conteúdos bombásticos não mostram. Você vê ali necessidades muito específicas. E geralmente as pessoas acham que criar conteúdo de valor é você criar conteúdo que abranja muita gente. Discordo completamente. Eu acho que quanto mais nichado e específico você for, por exemplo, a Evelyn, é ela fazer uma produção musical para alguém que está com insônia no fim de semana. Pode ser tipo, nossa, mas que ridículo, vai ser pouca gente. Não, a pessoa vai ver, cara, esse conteúdo é pra mim. Parece que ela viu que eu estava aqui com insônia no fim de semana. A mãe que está com o filho afastado da igreja. Vocês não imaginam como esse tipo de assunto. É bem específico que a pessoa sente, tá falando comigo. Então, trocar muitas vezes o consumo por conversa, por diálogo. Porque você vai descobrir necessidades ocultas que você nem imaginava. E hoje, quando eu estou fazendo as mentorias com as meninas, todos os temas de produção de conteúdo de mentoria é baseado na necessidade que alguém comentou em algum momento. Teve uma vez até que uma aluna falou assim, eu acho que eu senti uma indireta pra mim numa mentoria. A pessoa está numa mentoria. Ela acha que alguém vai dar indireta. Ela pagou, ela pagou pela mentoria. Ela pagou pra ser uma indireta. É, pela indireta. Indireta é muito bem paga. Aí ela falou assim, porque é coletiva, né? Todas as alunas participam. Eu acho que eu senti uma indireta pra mim, eu me senti ofendida, porque eu tenho certeza que foi pra mim. Eu falei, você não sentiu que é uma indireta, não. Você pode ter certeza que foi. Não foi indireta, foi direta. Foi diretíssimo. Exatamente, porque eu percebi que você está fazendo isso. Eu percebi essa sua necessidade. E você deveria agradecer porque eu percebi. Porque só eu perceber, não vou conseguir te ajudar. A menina mansou. Achei até que ela ia querer sair. E todas as outras ficaram assim, tomara que ela não me descubra. Então é isso, é analisar. A gente está olhando pras pessoas. A gente descobre tantas coisas só de olhar pras pessoas. Agora, tem essa... É muito legal isso que o Fernando falou, de como atender as pessoas. Agora, vocês de repente têm um conteúdo que vocês querem passar. Isso. Mas aí lá você vai olhar os insights, você vai olhar os números. E aí você vê, esse conteúdo agradou. Esse agradou menos. Então, como falar o que precisa ser dito, mas, ao mesmo tempo, não afastar as pessoas. Porque, tudo bem, estamos lindos, vamos fazer uma comunicação pura aqui. Não sei o que, mas a gente vive de audiência, né? Sim, sim. O foco principal, no caso, seria com muito respeito. Sabe? Você produzir um conteúdo muito respeitoso. Vou dar o exemplo aqui de uma pessoa que eu admiro bastante, o Rodrigo Silva. Rodrigo Silva, ele, assim... Rodrigo, estamos te esperando. Não perde a oportunidade. Rodrigo, fica aí. Vem, é participado pelo podcast. Vem para o podcast e você também. Então, assim, você vê que ele é uma pessoa muito conhecida por muitas pessoas de fora da Igreja Adventista. Sim. E, quando você vai ver o porquê disso, você vê o quão humano e respeitoso ele consegue ser. É verdade. Ele passa a verdade que precisa ser dita de uma maneira respeitosa e sem ferir os seus princípios. E sem ferir os princípios que ele segue da Bíblia. Sem ferir as pessoas. Exatamente. Sem ferir as pessoas. Porque o Evangelho, ele não te machuca. O Evangelho, ele te cura. E muitas pessoas têm isso na cabeça. Sabe que eu preciso falar a verdade? Porque eu preciso pregar? Porque eu preciso isso e aquilo? Não, o Evangelho, ele não te machuca. Ele não te fere. Ele te cura de uma ferida. Então, eu acho que pensar dessa maneira mais humanizada, com certeza, é você entender que você não está lidando com robôs. Por mais que seja na internet, por mais que hoje muitas coisas estejam robotizadas, nós precisamos entender que nós estamos dialogando com pessoas. Pessoas assim como eu. E quando a gente olha para o espelho, quando a gente entende, eu sou humana. Eu tenho as mesmas necessidades que as outras pessoas. Às vezes, até mais. Então, eu preciso entregar um conteúdo que eu também preciso receber. Eu acho que o que deixa o seu conteúdo autêntico, o que alcança as pessoas, o que faz com que ele seja diferente, é você colocar um espelho na sua frente e entregar aquilo que você precisa. Isso é o que gera identificação, né? Exatamente. Inclusive, isso que a Evelyn falou, eu acho que a coisa mais importante para você criar conteúdo de valor é você expor sua vulnerabilidade. Sim. É isso. Isso é para mim. Vocês não estão entendendo. Como ela disse, o evangelho, ele não fere, ele cura. Internet também não era para ferir as pessoas. E não por agressividade. Às vezes, por toxicidade mesmo. Por você parecer ser um ser mais elevado, mais espiritual, mais evoluído que todo mundo. E todo mundo é um... Quem nunca se sentiu um lixo vendo assim? Tem gente que fala que eu não posso seguir porque essa pessoa faz me sentir uma perdida da vida. É porque é muito, muito pecadora. Não, e tipo, é sempre aquele discurso de moral, aquele discurso de cima para baixo. Eu acho que as pessoas, a audiência, às vezes, coloca as pessoas nesse lugar e a pessoa aceita esse lugar, né? Porque eu até brinquei esses dias. Os meninos, a gente trabalha todo mundo aqui, né? Dois arautos, inclusive, trabalham lá na web. Então, a gente tem bastante proximidade. E aí, eles estavam todos de uniforme. Do Arauto do Rei, lembra? Lá no restaurante. Aqui, no andar de cima. E aí, eu peguei, cheguei e falei, gente, hoje eu não vou brincar. Porque vocês estão com esse uniforme vestido. Tá com a skin, a skin arautos deles. Vocês são uma instituição da Igreja Adventista. Não posso nem brincar com vocês. Aí, gente, eles riram e tal. Mas as pessoas colocam vocês nesse lugar. Não pode errar, tem que ser perfeito. Depois de cantar, viajar 200 horas, tem que estar lá ainda sorrindo. Sorrindo à beça. Eu queria até falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente chega no Arautos, a gente carrega com a gente uma herança de 60 anos. E, há 60 anos atrás, você se vestia de uma forma diferente. Você cantava de uma forma diferente. E o Arautos, ele sempre foi... Me fugiu a palavra, mas vamos lá. O Arautos sempre foi adequado à geração do momento. Então, por exemplo, se você vai ouvir Editar na Alvorada, daqui a pouco você vai ouvir o Redescobrindo, você vai ver que houve alguma coisa ali que modernizou o quarteto. Depois você vai ouvir o Não Desistir, o quarteto está mais moderno. Então, sempre o Arautos foi se adequando àquela geração. Só que nós hoje estamos numa geração em que as pessoas estão aparecendo as coisas da pessoa mesmo. Porque as redes sociais estão... Está mais humanizado, né? Isso. Então, hoje, coisas que você não via antes, é você ver o Arautos do Rei fazendo brincadeiras dentro da van. Ou fazendo brincadeiras antes de qualquer coisa. Isso sempre existiu. Era uma van... Hoje é uma van, antes era a Kombi, né? Aham. E a Kombi... A Kombi sempre existiu a zoeira dentro da Kombi. Então, muitas vezes, quando a gente posta alguma coisa, aí a gente ouve, a gente lê alguns comentários do tipo não se fazem mais Arautos como antigamente. Ou do tipo, ah, essa música é assim, essa música assada. Aí a gente tem que lidar com outro tipo de coisa também. Que são as pessoas que, muitas vezes, por elas ouvirem Arautos lá na década de 60, 70, dificilmente elas vão aceitar, assim, de bom grado, o que a gente faz hoje. Tem uma dica pra você, de uma adolescente que morou com os avós, que só ouvia Arautos do Rei, antigão, ó, coração não se... Eu acordava ouvindo isso. Aí eu queria ouvir um Prisma Brasil, uma Rafaela Pinho, essas coisas... É, tipo... Aí, meu avô falava, isso não é música? Meu avô, muito tradicional. Você tem que ouvir isso aqui. Ele colocava e me fazia ficar do lado. Ele ficava assim, ó. Essa é a primeira vez. Ouça, ó, 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 ó. Isso é música do seu. Meu avô fazia parte de um grupo de fã-clube, de quarteteiros, junto com um cara chamado Marco Sela, em Hortolândia. Eles colecionavam relíquias. Nossa, não sei o quê. Quarteteira aí, esse é do bom. Gente, demais. Aí, um dia, meus avós, eles eram muito ativos na igreja, convidavam jovens pra ir, pra casa, não sei o quê. Aí, tava todos jovens lá em casa. Aí, meu avô falando... Ai, porque Manoel, ele ficou ouvindo umas músicas. Rafaela Pinho. Umas músicas, tom de vida. Aí, saiu assim da minha boca, eu nem pensei. Eu falei, é, a Bíblia diz cantar o Senhor Cântico Novo, não Cântico Velho. E assim, saiu. Eu nem tinha pensado sobre isso. Meu avô... Maravilhoso, maravilhoso. Meu avô parou assim na mesa. Gente, eu lembro muito dessa cena e ele... Nossa, não é que é verdade? Agora... Manoel, eu nunca tinha pensado. No dia seguinte, me pediu o CD da Rafaela Pinho. Aí, pronto. Ele começou a colocar um Cântico Novo no coração. Agora, nem se... Porque isso é muito essa coisa que você trouxe, Fernando. E aí, né? O vô da Manu. Quando acontece alguma coisa que é diferente da opinião que a gente acha que deveria ser, a gente critica. Sim, sim. E aí, é o famoso hater. Sim. Então, Arautos tem, Manu tem, Evelyn tem. Até eu tenho. Até que não é... Até que não tem nenhum conteúdo, assim, específico, né? Tem? Tem, tem. E aí, vem a parte... Aí, vem outra parte. A parte do cancelamento também. Eita! Sim. Quando você olha lá o número de seguidores, você vai ver que todo dia você está perdendo seguidor de caramba. Mas pelo quê também, né? O que eu fiz? É, o que é que eu fiz? É, e aí, fica a pergunta também. Como é que a gente vai lidar com as pessoas que elas falam mal daquilo que a gente posta ou daquilo que a gente faz, daquilo que elas veem da gente na internet? Quer comentar? Ninguém quer comentar o hate aqui. Ninguém quer comentar. É pesado, né? Isso é muito pesado. Porque, assim, a gente faz um conteúdo e a gente quer alcançar as pessoas. Mas sempre alguém vai estar... Sempre vai ter alguém pra criticar, né? É muito pesado esse assunto do hate, né? Porque, assim, quando eu comecei a produzir conteúdo, eu ainda não estava na igreja. Então, meu conteúdo era secular. Era direcionado pra pessoas seculares, né? Então, quando eu troquei o meu conteúdo, deu aquela... Uau! O susto do... Uau! Virou crente. Então, tipo assim... Não, tem, tem, tipo assim... Tem dois tipos de pessoa, né? A mesma frase, dois tipos de pessoas. Um, tipo... Tu é crente! E o... Tu é crente! Tu é crente, meu Deus! Nossa! Agora já era. Vou parar de seguir. Então, assim... Teve esse choque da pessoa. Nossa! Vou parar de seguir porque eu não quero mais. Você é crente, mano. Eu não gosto de você e tal. E muitas pessoas vinham me xingar, né? No Instagram. Falar, poxa, seu conteúdo era tão legal. Agora você virou crente e não gosta mais de você e tal. Já teve gente falando pra eu me suicidar mesmo. Assim, num nível bem escalonado. Não, não tem um hater, não. Não tem! Acabei de descobrir que não tem. Que isso? O tanto que é problemático, né? As pessoas, por estar atrás de uma tela, acham que podem fazer tudo. Tudo, sabe? Podem dizer qualquer coisa. Ah, porque eu tô protegido ou porque eu sou muito sincera. Então, eu tenho necessidade de falar o que eu penso. Então, na internet, é terra de ninguém, né? Então, as pessoas se acham donas de falar tudo o que tem que falar, o que quer falar. É que tem gente que não tem coragem de falar, assim, diretamente. Aí, tá ali atrás da tela do celular e aí, tem gente... Aliás, eu não vou fazer esse comentário, não. Deixa eu continuar. Ah, não, agora vai. Não pode. Ah, não pode? É porque se tiver um corte aqui... Vai ser cancelado. Se tirar de contato, ele vai ser cancelado. Aí vai fazer jus nesse assunto. Mas eu acho tão sério, porque a gente quer levar esse conteúdo pra o máximo de pessoas possíveis. Pra ajudar. Mas, às vezes, é esse tipo de comentário do hater, esse hate, que mais chega no criador de conteúdo e mais impacta a vida dele. Então, tem que ter um preparo muito grande também... Psicológico. Pra receber isso e não... Fala, Manu, como é que você lida? Não, esses dias eu conheci uma moça, ela toda fofa comigo. Ai, pra tirar foto com você, eu posso... Te acompanho desde que você te abloga. Eu falei, nossa, há muito tempo, ela falou, sim, eu era só hater. Hoje eu adoro o seu conteúdo. Você converteu. E ela começou a me falar de comentários que ela fez em posts meus, que me marcaram que eu lembrava. Nossa. Porque marca você. Sim. E eu lembro... Tinha que causar, né? Tinha, tinha. Por favor, algum pano. Vamos passar o rodo aqui pro Fernando. Mas, quando eu comecei com o blog, gente, as pessoas nem conheciam direito a minha cara. Tinha uma fotinho desse tamanho aqui, assim, minha, no fim do texto. Eu já sofria muito ataque. Muito ataque. Ai, eu falei, vou parar, não sei o quê. Não tinha preparo emocional nenhum pra isso. Claro, nem se discutia isso há 12 anos. Nem se discutia. Depois, gente, foi assim, é uma base de terapia com apoio familiar e você entendeu o seu propósito. A criação de identidade. Pra você botar a cara na internet, você tem que saber muito quem você é. Sim. Porque quando você sabe quem você é, nada te ofende. Tipo, não é algo, é menos coisa que te ofende. Nada te ofende. Porque ou a carapuça vai servir, ou ela não vai servir. Não tem meio termo. Então, a pessoa chega pra mim, eu tô cansada, tá lá no YouTube, gente. YouTube tá lá, 370, quase 370 mil inscritos. YouTube te indica pra pessoas que nunca te viram na vida. Aham. Então, chega pessoas muito aleatórias lá. Não é igual o Instagram, o Instagram, o TikTok até divulga bastante, né? Não, o Instagram também, pra muita gente. Mas no YouTube era onde eu mais tinha dificuldade. O YouTube é mais. O YouTube, assim, era uma enxurrada de, você é burra. Tipo, fala, você é burra, não sei como você tem coragem de abrir sua boca. Se você não sabe quem você é, você pensa assim, hum, você começa a se questionar. Porque o que te fere é você se questionar. Agora, se você sabe, meu, eu me conheço, eu tenho os meus efeitos, mas burra eu não sou. Não entendo todas as coisas, nunca vou saber todas as coisas, mas burra eu não sou. Porque eu tô sempre estudando, quero aprender com outras pessoas. Quando a carapuça não te serve, gente, nada te ofende. É esse botão que eu liguei na mente. É um botão excelente, mas mesmo assim, acho que é muito arriscado. A pessoa realmente tem que estar muito pronta pra isso. Tem. É assim... A internet não é pra qualquer um. Não é. Não é. Tem que ter coragem. Eu comecei a trabalhar com comunicação muito cedo, mas era outro mundo, né? Não era esse mundo de redes sociais. Mas então, a vida inteira você tá exposto. E as pessoas acham que quando você tá numa tela, você tá dando o direito pra elas falarem de você o que elas quiserem. É um absurdo isso. Então, é um misto de uma liberdade, porque elas têm uma intimidade com você. Você chega na casa delas, você conversa com elas e tal, com falta de noção completa mesmo e um pouco de ódio, um pouco de inveja, né? Acontece isso bastante. Mas eu lembro que eu parei de fazer um programa aqui na Novo Tempo, mas isso... 2016. E aí, tava lá os comentários no meu último episódio, né? Que foi pro YouTube. Você vai fazer muita falta. Ah, mas eu adorava. Ai, 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 ai. Uma odd e vamos ficar sem Wagner e como vamos sobreviver sem Wagner. Beleza. Aí, um comentário. Nossa, já não era sem tempo. Não aguentava mais esse cara. Oi, tarde. Não aguentava mais esse cara. Cinco da tarde, todo dia entrando na minha televisão. E você lembrou desse. Exatamente. Eu não consigo reproduzir aqui nenhum inteiro, assim, de coisas boas que me falaram. Mas esse único marcou. Eu até preciso achar esse vídeo, voltar lá e ver se... Coloquem na tela aí, né? Deixa eu falar uma... Mas então fica muito registrado na gente isso, né? Sim, sim. Eu lembro, no ano passado, na época da eleição, e na época da eleição a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente posta, até com o que a gente veste, né? Alguma cor pode identificar alguma coisa. Até o grupo da família fica dividido. E eu nem interagei no grupo da família. Melhor ficar quieto. Então, o que foi que aconteceu? Eu postei uma foto, olha que coisa, eu postei uma foto em 2015 e eu não vou dizer nome de candidato, nem de partido, nada aqui. Obrigado. É melhor. É melhor. Falando em cancelamento, obrigado. Então, eu postei uma foto de uma pessoa. Era um meme, em 2015. Eu nem imaginava que eu viria pra aqui, pra Novo Tempo. E aí, em 2015, o meme era assim. Tinha uma pessoa, né, da política, e tinha outra pessoa abraçando ela, mas parecia que tava dando mata-leão. Sim. Aí, dizia assim, essa pessoa poderia, essa mulher poderia ter salvado o Brasil, mas o mata-leão não encaixou. Eu aí, postei, em 2015, eu não tinha tanto seguidor, acho que eu não tinha nem dois mil seguidores. E aí, foi a postagem. Por algum acaso, não sei porquê. Agora, revive aquilo do passado. No ano 2022, na época da eleição, um rapaz que eu, nossa, eu continuo admirando ele, fez parte da minha infância, como ele era cantor, e aí ele postou lá e começou a falar um monte de coisa. Nossa, você é cristão, como é que você tá falando de política e tal? E aí, vieram outras pessoas. No final de tudo, eu recebi 20 comentários nessa postagem de pessoas falando um monte de bobagem. Eles reviveram essa postagem. E eram coisas, assim, ofensivas, xingamentos por causa dessa coisa da política. Então, a gente vai recebendo esse tipo de bombardeio o tempo todo. E independe se você é bonzinho, se você é malzinho, elas querem falar. E a Emanuele falou, né, que liga essa tecla de, tipo, sei quem eu sou, sei que não sou isso e vida que segue. Mas eu acho que é antinatural. Total. Sabe por quê? Enquanto você falava que você lembrava desse comentário ofensivo que você recebeu, mas não lembrava um comentário inteiro bom que você recebeu, que... Gente, é a maioria. É a maioria. É a maioria. Com certeza. É porque eu tava lendo um estudo de neurociência que dizia, assim, que o nosso cérebro, ele é tendencioso para o negativo. É natural. Sabe o que o apóstolo Paulo fala? O bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E faço, faço. O nosso cérebro, ele é atraído pelo negativo. Pra gente pegar uma lembrança e tornar, colocar ela no nosso cérebro, num compartimento de longo prazo, algo bom, demora até 12 segundos. Algo ruim, menos de um segundo. A gente armazena na memória de longo prazo, na hora, na hora. Pra gente armazenar algo bom, é um esforço que a gente faz mental pra se lembrar. O ruim, não. Então, a gente tem que exercitar, porque é exatamente isso. É bíblico, é neurocientífico. A gente sempre vai ser atraído mais pelo que é ruim. E a gente vai se lembrar mais do que é ruim. Você viveu mil coisas boas num ambiente, aconteceu uma coisa ruim, você já não quer mais aquele ambiente. Sim, já te dá gatilho. Já te dá gatilho, ontem eu tava contando numa live que eu fiz, que há uns anos eu gostava muito de ir no Starbucks e tomar a Pink Lemonade, que tinha lá. E toda vez que eu ia ao shopping, eu tomava aquela Pink Lemonade, era um momento afetivo pra mim. Aí teve um dia que eu fui, tomei e fui fazer compra no mercado, que ficava no shopping. Meus avós estavam chegando, eu falei, tem que fazer compra agora. Eu comecei a passar mal, comecei a soar frio. Comecei a ficar tudo tonta, assim. Gente, eu não podia deixar de fazer compra, porque meus avós estavam chegando. Quando era sexta-feira à tarde, eu fui indo. Quando cheguei no caixa, a moça falou, moça, você tá pálida. O que que tá acontecendo, né? Você não vai desmaiar aqui. Aí eu falei, moça, eu não sei. Gente, eu que nunca vomito na vida, eu vomitei no Carrefour. Cor de rosa, pra causar. Vomitei, mas eu vomitei rosa. Foi um vexame o que me aconteceu ali. Se não for pra chamar a atenção, você nem vai. Nem vai, gente. Tem que deixar com chave de ouro. Tinha que ser rosa. Foi um vexame tão grande, eu passei tão mal, que nunca mais eu consegui tomar Pink Lemonade. Mesmo gostando. Por quê? Meu cérebro tinha associado aquele momento de tomar Pink Lemonade como algo bom. Por muito tempo, afetivo, momento de descanso, relax, tô aqui. De repente, não, é passar mal. Quem nunca? Já aconteceu de você gostar de uma comida, um dia você comeu e te fez mal. Você não quer mais comer. Nunca mais na sua vida. Nunca mais. Quando alguém é sempre legal com você, fala uma palavra que você não gostou. Nunca mais você olha do meu jeito. E aí, essa é uma das razões de que a gente não pode, obviamente, deixar de lado redes sociais como sendo uma tremenda ferramenta pra falar da vida cristã e pra falar de Deus, mas tomar alguns cuidados. Justamente por isso. Então, ouvir esse tipo de crítica não faz bem. E por mais que a gente tente colocar ali uma isenção, às vezes ela não vai acontecer. Tava falando, por exemplo, do tempo que as pessoas passam na internet, né? Já tem até novas doenças mentais que são dessa linha. Tem a nomofobia. Vocês já ouviram falar esse nome? Não. Nomo. Nomofobia. É o quê? Então, é um dos transtornos de ansiedade. E aí, é justamente dessa coisa do celular. Então, eu não... Ó, deixa eu pegar aqui a definição certinha no meu roteiro, que eu fiz a mais bagunça aqui. É a doença mental causada pela dependência do celular. Uau! E a gente tem cada vez... Eu não sei, mas eu acho que, de um certo modo... Todos nomofóbicos. Todos em algum nível. Todos em algum nível. E é muito arriscado. A gente tá deixando de viver uma vida plena pra ficar dependente totalmente do celular. Eu não sei até que ponto é saudável. Tem gente, cara. É que tem gente que faz assim. Já vem, por exemplo, eu tiro foto com um monte de gente por onde eu vou. Aí, eu sempre ouço essa frase. Vamos tirar uma foto aqui que é pra postar. Aham. É, desse jeito. Gente, eu não sei até que ponto isso é saudável ou não. Porque as pessoas estão fazendo fotos, fazendo vídeos, algum conteúdo pra internet. É só pra postar. Só pra postar. As pessoas não fazem coisas pra viver. É diferente. Nossa, Fernanda, você me lembrou de uma coisa agora que até me arrepiou quando você falou. Quando eu estava com transtorno de ansiedade, que foi o pior deserto que eu passei na minha vida, eu fui fazer um evento no Rio Grande do Sul. E quando eu cheguei lá, foi num hotel evento de mulheres. Tinha bastante mulher. E quando as pessoas vão ver você no evento, você sabe, elas criam uma expectativa. Elas idealizam. Então, eu sempre tento pensar, eu posso estar num dia ruim? Pra mim, é mais um evento. Pra essa pessoa, pode ser o único. Exatamente. Né? Então, você deixar uma boa recordação pra essa pessoa. Sim. Só que você é humana, tem dia que você não tá bem. E naquele evento, eu não tava bem. Tipo, eu tava péssima. Tipo, no fundo do poço. Eu não sabia nem como que eu tava lá. E durante o evento, eu não tava conseguindo ser simpática com as pessoas. Nitidamente, eu não tava conseguindo ser simpática. E elas pediam pra tirar foto. E eu falava, ai, pode ser depois? E tipo, eu tava incomodada, não sei o quê. E durante a minha palestra final do dia, eu falei lá na frente assim, gente, vocês vão me desculpar, eu não tô bem. E eu expus uma vulnerabilidade. Tipo, eu sou humana. Eu não tô bem. E nunca se tivesse acontecido. Eu comecei a chorar. E minhas palestras são sempre pra cima. Faço o povo dar risada. Gente, eu não tô bem. Eu tô com ansiedade. Tava com anorexia. Tava fazendo 45 quilos. Tipo, eu falei, eu não tô bem. Hoje tá sendo um dia muito ruim pra mim. Eu sei que eu não tô entregando pra vocês tudo que vocês merecem. Mas eu peço paciência. Porque eu não tô sendo muito simpática. Muito não sei o quê. No fim do evento, foi a primeira vez que isso me aconteceu. Nunca havia acontecido com ninguém. Fez uma fila, como acontece todo fim de evento. Pras pessoas, pra tirar foto e assinar livro. Elas fizeram fila. Ninguém tava com o celular. Elas falaram assim, a gente não quer tirar foto. A gente só quer te dar um abraço. Gente, foi um momento muito lindo da minha vida. Ninguém me pediu pra tirar foto. Sabiam que eu não tava bem praquilo. E pra elas, tipo, entre a pessoa e o registro, eu prefiro a pessoa. Que coisa linda. Elas me abraçavam. Algumas chegavam a orar no meu ouvido, assim. E foi um dos momentos mais marcantes da minha carreira, assim, com palestrante. Ninguém me pediu foto. Raríssimo nos dias de hoje. E eu acho muito bonita a mobilização toda, né? O incentivo. Exatamente. Porque você precisava de um abraço naquele momento, né? Foi muito bonito. Em comparação a outro lugar que eu fui. E durante o evento eu recebi a notícia de que minha avó tinha morrido. Eu tava cuidando da minha avó no hospital a semana inteira. Eu viajei, atravessei o país pra dar palestra, que já tava marcada há muito tempo. Falei, avó, eu vou, mas eu volto. E quando eu tava lá, minha avó morreu. E aí, a organização do evento recebeu essa notícia antes de mim. E antes de eu saber que minha avó tinha morrido, eu comecei a passar mal no evento. Eu comecei a me tremer. E me dava ficar lá frio. Eu falei, gente, eu tô passando mal. Não sei porque eu tava ótima até agora. E minha irmã me mandou mensagem. Mano, como você tá do nada, assim, aleatório? Falei, mano, eu não sei. Comecei a passar mal agora. Foi no exato momento que minha avó tinha morrido. Como se o nosso coração sentisse, né? E aí, chegaram pra mim com todo carinho organizadora. Falaram assim, Manu, você tinha mais uma palestra pra dar. Mas a gente precisa conversar com você. E aí, minha família me ligou e falou. Falei, então, nós vamos te levar agora pra cidade do aeroporto. Você vai voltar um dia mais cedo. Tipo, não importa se você vai dar uma palestra, se você não vai dar, se vai faltar. O importante é você ir embora. Eu chorei tanto, tanto. E enquanto eles me levavam pro carro, uma menina chegou. Manu, pode tirar uma foto com você? Eu, assim, ó. Debulhada. Eu falei assim, é que agora eu tô chorando. Ela, ah, se você não se importar, eu não me importo. Tacou o celular na minha cara. Tipo, pra registrar aquele momento. Então, alguém no mundo aí tem um registro meu do momento que minha avó morreu. E ela tirou a foto. Ela tirou a foto. Você sabe que uma vez, falando desse assédio, justamente porque não é porque a pessoa até goste de você, sabe? Muitas vezes eu vejo que é um trunfo. Sim. É. É a figurinha. Gente que não sabe nem o seu nome. É a figurinha. Ela vai tirar a foto porque eu vi um monte de gente tirando foto também. Não, sabe aquela coisa do álbum da Copa? Então, eu tô esperando aqui que eu vou tirar a figurinha do Neymar, porque ela vai ser difícil de sair, né? Então, eu tenho esse Novo Tempo, eu tenho esse cantor, eu tenho esse não sei o quê e tira uma foto sua. Bem explicado. Eu, uma vez, eu tava com uma viagem marcada pra uma gravação, eu acho que era em Curitiba. E morreu uma tia, mas é tia do meu pai e a gente foi criado na Rua de Baixo, assim, era minha avó. Ela foi criar, a gente foi criado muito como vó. Eu cancelei a viagem e falei, eu não tenho como não me despedir. E eu fui. E eu tava, olha a cena, eu tava no caixão, eu tava olhando pra ela no caixão, eu tava ali, eu tava chorando, eu tava me despedindo. É uma pessoa muito especial pra mim. E uma pessoa chegou e disse assim, Ah, ela era, não sei o quê, fez uma frase assim de ligação, né? É, realmente, tal. Ela, olha, aproveitando, eu admiro muito o seu trabalho e gostaria de saber se eu não podia tirar uma foto. Meu Deus, você disse não, né? Sério, Vaguinho. Gente, eu nunca vivi uma coisa... É bizarro. Desse tamanho. Naquela hora, eu me senti um produto. Sim, sim. Exatamente. É um absurdo, tão grande, tão fora de cogitação. Porque eu, quando eu vejo uma pessoa num velório, eu, muitas vezes, não sei nem o que dizer pra ela, porque é uma coisa tão difícil, uma coisa tão complexa, né? A morte, né? A gente não sabe lidar com a morte. É o salário do pecado, né? E a gente não foi criado pra viver com essa despedida e tudo mais. Eu falei pra ela, olha, eu agora não tenho essa condição. Simples assim. Você não percebeu? Ela ainda saiu falando por aí que se decepcionou com você. Talvez. Que achou que você fosse mais... É isso que você ouve. Nossa, ele foi o maior grosso. Ele veio tirar foto comigo. Aí você vai pegar o contexto, né? É, isso. Obviamente. Eu vi uma coisa que eu não sabia o contexto. Eu vi nessas páginas de fofoca de famoso. Eu adoro ver, por sinal. Eu pego muita pauta de fofoca de famoso e transformo em conteúdo. Não, meu seguidor Sky morreu. Eu pego uma coisa de famoso que eu nem conheço. Gente, quem é isso aí? Ah, entendi. Tá super em alta. Vamos transformar isso aqui num contexto. Já que o povo tá pesquisando, vamos agregar algo aqui importante. Eu já vi você falando isso. Ela faz assim, ó. Ela pega um negócio... Nada a ver. Nada a ver. Ela fala... Vocês vão ver. Eu vou conseguir trazer um conteúdo relevante aqui. Eu já vi você fazendo. É transformar. É bom que você chega a pessoa lá que só quer consumir conteúdo fútil. Ah, eu quero saber a fofoca. O quê? Daqui a pouco a pessoa tá lá. Você já entrega uma coisa. Rapaz, eu tô repensando a minha vida aqui. É, eu preciso voltar pra igreja. É, eu preciso voltar. Esqueci o que eu tava falando. Você viu um negócio de foca de celebridade. Aí eu vi o pessoal falando assim, fãs reclamam de famoso que estava lá na praia porque se negou a tirar fotos. E tá no vídeo ele andando com a namorada, os fãs chegando, ele falando assim, sai fazendo assim, eu vi a primeira imagem, nossa, não precisa ser tão assim também, né? Aí o povo nos comentários, vamos entender o contexto. Gente, ele estava surfando com a namorada, a namorada dele tinha acabado de se afogar. Ela quase morreu. Ela foi resgatada por bombeiros. Ele tava andando com a namorada dele tentando fazer a alma voltar pro corpo, sabe? Fazendo download de volta. Ele andando com a namorada, acudindo a namorada de uma quase morte. Gente. E ele falou que não queria tirar foto naquele momento que estava acolhendo a namorada e o povo dizendo que ele era muito grosseiro porque não queria tirar foto. E quem vê fora do contexto diz, nossa, que grosso, não queria tirar foto. E a galera não busca a informação verdadeira, né? Não busca. O que chega ali e fala, não, vai ser aquilo ali. E às vezes é esclarecido o assunto, é esclarecido, mostra a verdade, a pessoa não quer acreditar. Não quer. Não quer. Ela quer ter, quer o lado ruim. Quer te apedrejar. Essa necessidade. É, faz, faz, fazem 15 dias nós estivemos em um lugar e olha que coisa. Para a gente chegar no aeroporto, nós saímos daqui de Jacareí quatro horas antes. Porque aí é uma hora para pegar cada um, uma hora para chegar em Guarulhos e a gente precisa chegar duas horas antes do aeroporto, que é muita coisa para despachar. Enfim. Nessas pegamos mais ainda três horas e meia de voo e depois mais quatro horas e meia de estrada, sem almoçar, sem nada. Chegamos na cidade já à noite, né? Já só foi trocar de roupa e cantar. Depois de cantar, a gente sempre gosta de atender as pessoas e tal. As pessoas vêm com o maior carinho. E foi muito legal. Apesar de estar muito cansado, estar assim com o olho fundo já, estar muito cansado e... Nossa, foi muito legal. Mas quando terminou de tirar foto ali, eu sentei. Gente, eu sentei. Eu sou humano. Nossa, uau. Ele conti demais sobre isso. Não sabia. Eu sentei. E aí eu fiquei lá com a cabeça baixa, assim, estava muito cansado. Aí me chegou uma senhora e fez... Irmão, 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 posso tirar uma foto com você, irmão? Posso tirar uma foto com você? Eu olhei para aqui e fiz assim... Pô, minha irmã, eu posso. Mas também com essa cara eu não quero que tire foto não. Não, não quero mais não. Já vamos embora. Gente, as pessoas... Oi, irmão, só um minutinho. Irmã, deixou? Deixou? As pessoas não querem saber o que é que você tem, o que é que você está passando. Sim. Elas querem ter o trunfo do registro. O trunfo. É. E esse trunfo do registro faz as pessoas serem... Muito sem noção, às vezes. Não estou falando somente dessas pessoas. São casos diversos. Sim. As pessoas fazem coisas assim porque elas querem... Não é que ela... Às vezes ela nem sabe direito o que é que você faz. Mas ela quer ter aquele trunfo. Ah, eu fiz aqui. Eu gravei um vídeo e fiz uma foto. Eu tenho um milhão de histórias. Eu não vou... Eu não vou começar a contar porque... Acho que a gente vai para outra pauta, né? É. Mas assim, um milhão de histórias. As pessoas achavam, inclusive, que eu era casado com outra pessoa. Ah, e acontece. Porque eu apresentava programa com uma outra pessoa. Então as pessoas automaticamente... E aí, o que eu já ouvi de história? A pessoa me olhando torto porque eu estou andando de mão dada com a minha esposa. Entende? Nossa, aí... Aí foi pesado. Eu chegar na igreja e a pessoa fazia assim, ó. Nossa. Irmão. Tá certo. Enfim. Mas a gente falou muito sobre coisas negativas da internet, né? Mas existe também muita coisa positiva. Existe. É a história mesmo. Mais positivas e negativas. Vou pedir para vocês... Vou falar aqui para vocês irem pensando. Aí eu complemento. Mas eu queria pedir uma indicação de vocês. Vai ser difícil para a Manu, que não segue quase nada. Mas alguém, alguma coisa, uma instituição, alguma coisa que vocês seguem e de repente seja um conteúdo relevante. Harautos do Rei, a voz da profecia. Ah, eu já sei. Eu já sei. Você sabe? Sei. Ah, então começa. Então vai. A indicação de conteúdo, uma pessoa que eu admiro muito, minha amiga, ela até passou aqui na tela, a Alana, gente, do Cristão Declarado. O conteúdo dela é muito, muito bom, muito edificante. E assim, eu lembro que quando, antes de eu produzir conteúdo, né, como eu não cresci na Igreja Adventista e tal, porque minha família não era igreja, sou ex-adventista, não tinha tanto contato assim com a igreja, mas o Clube de Desbravadores dava aquela interligada, né, fazia aquela ponte e às vezes eu pesquisava algumas coisas e aparecia, né, um vídeo dela com lenço. Aí eu via assim, gostava bastante, né. Então assim, é um conteúdo que agrega, né, eu, né, minha amiga, gente. Sou fã da, sou fã da, sou fã da Alana também. Legal. Eu vou indicar um que não é de igreja, mas é, me eleva muito. É uma página que se chama Razões pra Acreditar e outra que se chama Só Notícia Boa, são do mesmo nicho. Só tem notícias bonitas sobre a humanidade. Você não vai ver nenhum tipo de notícia negativa. Então é sempre de coisas incríveis, coisa que o jornalismo não mostra muito, né. E muda, né, o nosso dia, quando a gente vê uma coisa, você fica, uau, isso existe ainda? É, isso existe. E te faz, assim, reacender uma chama dentro de você, porque você já tá sendo bombardeado o tempo inteiro por notícias ruins. Então é legal você buscar portais de notícias que te mostrem coisas boas também. Ontem eu me acabei de chorar, até postei, fiz um react no meu Instagram, uma moça chegou no supermercado e viu o cara lá na parte dos refrigerados organizando os queijos, requeijão, assim, ele lá quietinho na dele, ela chegou assim, moço! Parabéns, viu? Aí ele virou, tipo, parabéns pelo quê? Sua agilidade de organizar essas coisas é admirável, você tem muito potencial no que você faz. O olho do rapaz, assim, cheio de água, ele falou assim, moça, você salvou o meu dia. Tipo, isso nunca seria noticiado. Sim. Nunca! É. Então eu gosto de ver perfis, assim, que pegam pessoas comuns, colocam em evidência e você aprende muito. Então, esse é um perfil que eu acho legal de seguir. Eu amo. Muito legal, muito legal. E quem nunca teve essa experiência, né? Às vezes você tá num dia péssimo, chega alguém e te fala uma coisa extremamente positiva que você não tava esperando nunca. É, não tava esperando. Obrigada, eu tava tão mal, né? Eu tava tão triste. Você veio e mudou o meu dia. Eu posso indicar três? Pode, pode. Eu indico... Já foi falado aqui, mas eu indico o Rodrigo Silva. Rodrigo Silva Arqueologia, eu acho que... Rodrigo! Rodrigo! A gente tá esperando você aqui. Mas ele vem, viu, gente? Ele vem? Ele vem. Já tá marcado. Eu não vou dizer quando é, porque... Uh, spoilers aqui. Eu vou ficar por aqui de plateia. É. Eu vou ficar aqui fora assistindo. A Rodrigo vem. Vão ser umas três horas de podcast, no mínimo. É, ele participou de um esses dias, onze horas. Onze? É, eu tô já preparando uma almofada aqui pra colocar na cadeira adicional. Ai, mas eu assisto com um sorriso no rosto ainda. Só uma dúvida. Fale mais. Pessoal sai pra usar o banheiro, alguma coisa? Eu perguntei pra ele, sabia? Aí a dúvida do jornalista. A primeira coisa... Gente, e o banheiro? Essa foi muito boa. Mas ele me falou que é isso, tipo, não sai todo mundo. Era um debate, acho que era assim, quatro ou cinco pessoas. Eu não assisti. Mas tava discutindo... Acho que era uma coisa de Bíblia versus ciência. Ele entra bastante nesse debate, né? E aí diz que vai revezando. Então, tipo, eu vou sair aqui... Um momento de cada, né? É, eu dou uma saídinha e vocês continuam. E aí, daqui a pouco, é a vez do outro. E vão fazer... Eu tô constrangida de comer amendoim aqui. Gente, quem que coloca amendoim no podcast? Porque é... Crácte, crácte. Não, mas... Eu tava aqui, ó... Eu tava mastigando... É, dá pra ouvir? O amendoim é menos. Agora... Hum, muito bom. Mastiga essa bananinha aqui, ó. Você gosta? Será que... Tava comendo. Vou testar aqui, ó. É maravilhosa. Ó. ASMR. Então, gente, é happy hour. É uma happy hour com esperança, entendeu? Aleluia. A gente tem que comer. Não me coloca amendoim na minha frente pra ficar olhando, não. Eu tô comendo. Eu também. Eu vejo só eu tava comendo, gente... Eu agora tô comendo. E eu que sou a magrela, tá vendo? Compensa a gente treinar pelo... Fabiana Bertotti. Um beijo, Fabiana. Mas veio aqui no primeiro episódio. Isso aqui baixou. Ah, que ótimo. Tô menos constrangido, então. Rodrigo Silva, Arqueologia. Os outros dois. Eu gosto muito de pessoas que escrevem frases ou colocam textos. O Daílson. Hã? O Daílson é muito bom. Pastor O Daílson. Ai, gosto muito. Ele... Maravilhoso. Ele é fantástico escrevendo. Então... Rodrigo Silva, O Daílson. E eu tenho um amigo também que é pastor, que ele coloca... Todos os dias ele posta uma frase muito legal, posta alguns vídeos dele pregando. Pastor Diego Trindade. Eu gosto muito do conteúdo que ele... Arroba Diego Trindade? Pastor. Arroba Pastor Diego Trindade. Vamos stalkear. Vamos stalkear. É. Vamos buscar aí esse conteúdo. Vamos buscar. Gente, adorei. Eu espero que Deus abençoe muito a vida de vocês sempre. Porque, como a gente discutiu aqui profundamente, não é fácil fazer o que vocês fazem. Parece que é assim, ah, não, mas tá lá, gosta de aparecer na internet. Se fosse só gostar de aparecer na internet, não seria 12 anos de estrada. Já teria parado, né? Ah, com certeza. Eu tenho pouco já, estou querendo parar quase já. Estaria fazendo dancinha no TikTok. Não, e a gente falou, falou e não falou. TikTok não é só dancinha, certo? Exatamente, não é só dancinha. Tem ali, né, vários outros conteúdos. O conteúdo que eu fazia antes não era de dancinha. Aham. Era um conteúdo diversificado, né? Com vários... Porque, assim, eu sou da área dos idiomas, né? Então, eu gosto bastante de cantar em vários idiomas. Então, era mais puxada pra essa área. Que legal. Eu tô quase mandando ela cantar aqui em várias línguas. Ah, com certeza. Eu faço aqui agora, a gente faz ao vivo. Uuuu! Vamos lá. Fechamento ao vivo. Eu acho que depois do nada, devia rolar um feat, assim, de fechamento. Eu acho. Eu também acho, eu também acho. Mas em português, por favor. Ou em baianês, que ele também. É, em baianês eu mando. É, em barril dobrado. Mas... Antes de cantar o TikTok. Mesmo, assim, a gente pode... Ah, TikTok é só dancinha, é só pra entretenimento, não sei o quê. Então, assim, um milhão de seguidores... Um milhão e meio. Um milhão e meio de seguidores. Então, desvaloriza o meio. Não, pelo amor de Deus. Quase a outra metade. Os 500 mil é diferente. É diferente a gente conseguir. É diferente a diferença. E de um conteúdo cristão. Sim. Então, existe público querendo consumir um conteúdo de verdade, inclusive no TikTok. Com certeza. Nós temos muitos influenciadores cristãos, né? A Alana, por exemplo, né? Que eu citei, ela também tá no TikTok. Várias redes sociais são redes sociais que têm um conteúdo muito ruim, sabe? Infelizmente, no TikTok pesa muito pro lado dancinhas muito sexualizadas, sabe? Puxa mais pra esse lado. É um conteúdo que não agrega, sabe? Coisa de dia, fofoca, muitas coisas. Então, assim, muitas pessoas vão, às vezes, no TikTok e acabam se prendendo àquilo. E quando você produz um conteúdo diferente, um conteúdo cristão, a galera, poxa, que legal que tem um conteúdo legal aqui também, que tem um conteúdo bom. Então, assim, é, tipo, foge, foge da curva, sabe? Foge do que deveria ser. Então, é muito legal. Muitas pessoas até são pegas de surpresa. Muitos descrentes, assim, o meu conteúdo, ele é 50, 50. É 50 adventista e outras denominações e 50, né? Pessoas descrentes também. Então, assim, é um conteúdo que atinge muitas pessoas. Tem um poder evangelístico muito grande. Que é excelente, que tá sendo usado, né? Amém. Amém. Mas que história é essa de cantar em vários idiomas? Eu já tô vendo os comentários aqui se eu não fizer essa pergunta. É. A pessoa vai mandar cantar em mandarim, viu? Ah, mandarim é um pouco difícil, mas eu sei. Mas o quê? Você gosta de idiomas? Eu gosto bastante. Eu, no momento, tô estudando coreano. Eu gosto bastante. É. Oi, gente, deixa eu fazer só um comentário. Eu espero que ela tenha falado bem da gente. Eu também acho. Minha esposa, uma vez, a gente foi fazer um story. Aí ela fez assim, falou alguma coisa e colocou assim. Gente, eu não sabia o que era isso. Aí eu fiz assim. É isso mesmo, gente. É dinheiro. É amor. É amor. É um coração. Ah, isso eu não sabia. Essa parte é só essa parte. Não, não é só esse coração. É isso mesmo. É o coração. Todo dia a dia de aprender alguma coisa, né? Por isso que a gente tem que falar com os jovens. Pessoa idosa. Mas e aí você aprende as músicas em outros idiomas? Sim, eu canto louvores em outros idiomas. Em que? Tipo, francês. É... De parra-francês. Acho que assim era. Em francês, em hebraico. Canta uma coisa em francês aí pra gente ver. Francês. Tu na pavulú ésu somnu. Alô, Jesus, o ervonu. Que gente. O que você falou que você tá... Eu me amostrando porque eu cantava ali pro pessoal hispano. Eu me amostrando porque você vê que já era, né? Você falou que canta em... Em que que você falou? Hebraico. Hebraico. Que lindo. Nossa, parabéns, Evelyn. E a voz é muito bonita. Sim. A voz é maravilhosa. Não só o talento pra o idioma. Agora faz um feat com ela no hebraico. Agora. Um, dois... Eu preciso sair. Eu preciso ir no banheiro. Já deu o meu horário. Não precisa ser 11 horas de podcast. Uma hora já tá dando problema. Não, mas faz um feat aí, gente. Você sabe uma música do Arautos? Sei. Tem o pass, né? Porque dá... Ó, coração não se turbe. Em homenagem ao meu avô. Vai, Manu. O pecado não se explica. O pecado se paga. E Cristo pagou por mim. Que lindo. Muito bom. Gravadora. Vem aqui ver o negócio. Vem ver um feat aqui. Não, não. Já daqui, já vamos pro estúdio. Eu acho. Eu acho. Eu acho que já deveriam gravar os dois. Fazer uma collab. Eu já vou gerenciar esse conteúdo. Vamos gerenciar. Vamos gerenciar. Coloca agora, dá pra fazer collab com três. Me bota no meio só porque eu apoiei. Ela aparece lá atrás. Eu vou ficar assim no meio, assim, ó. É. Eu fiquei aqui no meio dos dois. Fiquei assim, ó. Eu me senti um pouco, um pouquinho Wesley Fonseca aqui. No caixa de música, assim, de repente. Wesley tá aí? Wesley trabalha aqui, viu, gente? Não, ainda não chegou. Tá atrasado. Tá gravando, Caixa. Fica de olho aí, Tito. E tá gravando, Caixa. Explanando o rapaz assim, gente. Acho que chegou a hora de ir embora, né? Porque já estamos dando... Adorei ter vocês aqui. Eu tava me despedindo, mas aí entrou todo um novo conteúdo aqui. Eu tô lembrando agora que eu tava me despedindo. Mas temos presentes. Opa! Olha! Por favor, aqui, olha. Obrigada. As nossas Hope Hours. Trouxeram aqui. Eu sou louca nesse salgadinho. A fonte aqui parece até um pouco japonês. É bom, viu? Super bom? Apoia a gente. É verdade. Não apoia ainda? Então eu vou me esconder, não vou... Não, vamos mostrar. Mostra aí. Acho que tem coisa da Novo Tempo também. Legal esse Mãe Terra que veio lá. Já chama concorrente. Gente! Isso aqui é uma gente. Esse é Novo Tempo, caderninho. Tá focando. Eu vivo nesses caderninhos. Recebidos aqui ao vivo. Tá focando, meus amores? Olha lá, ela sabe. Gente, gostei bastante. Olha só como é por dentro. Você escreve, Evelyn? Escrevo. É, não é só no bloquinho de notas do celular. Claro que não. Escrevo, escrevo. Gosto muito de escrever. Estudar a Bíblia escrevendo. Escrevendo? Isso, é bom que fica realmente o conteúdo. Inclusive, estudo bastante. Brenda também, lembrei aqui. Novo Tempo, são muito bons. São excelentes. Gente, então, muito obrigado. Tá aí o presente de vocês. Espero que vocês voltem. Você, Fernando, com certeza. Por favor. Por favor. Você viu que a gente não é certeza, né? Não, mas aí eu já ia dizer. Ele não gostou da gente. É porque o Fernando, é só ele subir uma escada aqui. Um coisa de escada. Já vê. É. Um Campinas aí. É. Um Espírito Santo. Um Espírito Santo aí que tá sempre entre nós. Amamos. Aleluia. Então volte, por favor, tá bom? E que Deus abençoe muito. Ah, o diretor tá lembrando aqui, só o arroba de vocês pra todo mundo seguir. Eu sou a Evelyn Gabriela, né, no YouTube. Evelyn, underline N, em todas as redes sociais. Y. É. E-V-I-L-L-Y-N. Então são dois L's, um Y, e aí um M. Aham. Underline N. Em tudo. É Evelyn. Não é E-V. Geralmente a galera vai Evelyn. Ah, mas aí sua mãe não pode dizer que você usa. É diferente. É Evelyn. Ela não tava pensando nas redes sociais, porque eu tava errando. Você devia ter trazido o QR Code pra mostrar. É verdade, já mostrou. O nome não ficou muito instagramado. Não. Você que chama Evelyn, fica a dica. Cria Evelyn, underline N, com I, e aí você vai passar a perna nela. Vai achar você e não ela. Ele curte. Que horror. Mas é com I. É com I. Manu. E-Manuele, dois L's e E no fim. Não facilitou também. Dois L's e E no fim, underline Sales, com L só. Olha, o Sales que eu achava que era com dois. É, onde a gente escreve com dois. Aí fica muito papagaiado. Sales com dois L's e Emanuele, underline Sales. E você não pensou em usar Manu? Na verdade, eu usava no jornalismo Emanuele Sales e eu mantive. Aí nos meus livros tá tudo Emanuele Sales pra dar mais autoridade do que Emanuele. Hoje eu já acho que é o contrário, que o Emanuele Sales geraria mais aproximação. Sim, Manu Sales. Fica aí. Se fizer mudança, eu quero os créditos. É, já fica a dica. Já tem que colocar os créditos ali, o Wagner. Mas então, olha, sigam lá, Manu. Olha, segue aí. Arautos do Rei oficial no Facebook, no Instagram, também no YouTube. A Voz da Profecia NT, no Instagram e no Facebook. E as minhas redes sociais também. Eu, Fernando Menezes. Muito bem. Porque é ele, não é outro. É, não é ele. É esse Fernando aqui. Os créditos são meus, então é eu, Fernando Menezes. Eu, oficial no fim. Oficial, OFC pelo menos. Gente, é isso. Muito obrigado a você que ficou com a gente até aqui. Eu tenho dito que a gente tem descoberto que muito melhor do que uma happy hour é ter um hope hour. É o aleluia. Tem ressaca. Sem ressaca alguma. É. Mas só esperança aqui. Aleluia. Esse podcast oficial da Rede Novo Tempo de Comunicação. Obrigado pelas suas audiências, pela sua companhia. Voltamos na semana que vem. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri